A polícia indiciou hoje quatro pessoas pelo desabamento de um prédio no bairro de Pernambuéis em julho do ano passado por homicídio e lesão corporal. São eles Carlos, são eles o proprietário da Marques Lima Construtora, Silvio Lima de Jesus, o engenheiro Eduardo Wesley Lima de Aquino, responsável pela obra, e os fiscais da SUCOM, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, Paulo Fernando Serra Vila e Paulo Nascimento, por não fiscalizarem a obra. Três pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas na queda do edifício. O inquérito policial foi enviado ao Ministério Público pelo delegado responsável, Adailton Adan. O laudo da polícia técnica apontou irregularidades no projeto de construção, instabilidade no terreno, além de falhas no levantamento topográfico inicial elaborado pela construtora. Agora a gente fala de violência na região metropolitana, no município de Camassari. Uma mulher foi assassinada dentro de casa. De acordo com testemunhas, Maria dos Reis Santos Conceição, de 40 anos, estava com uma filha e duas netas, quando três homens encapuzados invadiram a casa. Eles trancaram as crianças no quarto e estrangularam Maria dos Reis na sala. Vizinhos e amigos da vítima estão chocados com o crime. Vou ficar com muita saudade dela, o tempo de criança que a gente vivia junto, brincado. Estou sofrendo muito pela perda dela. Na noite de domingo, em Nova Divinéia, no IAPI, aqui na capital, um jovem de 24 anos está sendo acusado de tentar matar o próprio pai. De acordo com parentes da vítima, Sérgio, da anunciação, chegou embriagado em casa, o que teria desagradado o pai dele, Pérezvaldo Cardoso. Os dois acabaram brigando e Sérgio atacou Pérezvaldo com uma faca. A vítima foi levada para um hospital e passa bem. O acusado vai responder por tentativa de homicídio. As primeiras informações chegadas é que ele usa drogas e costuma ser violento com familiares, com o pai e com a mãe. Isso já foi checado no local, entendeu? Estão sendo trazidos mais elementos para os autos para configurem esses delitos. E em Camassari, na região metropolitana de Salvador, um jovem de 18 anos foi preso com 12 papelotes de cocaína. Maurício Tavares estava com amigos e contou que é usuário de drogas. Para a polícia, ele estaria envolvido numa salta a uma loja de roupas, que aconteceu em Arembepe, no litoral norte. Agora a gente fala de futebol. O fim de semana foi animador para os dois times da capital. O Bahia venceu a segunda partida seguida e o Vitória empatou fora de casa. Hoje, os dois times treinaram já pensando na próxima partida. O elenco rubro-negro se apresentou na Toca do Leão para um treino recreativo. O goleiro Felipe Alves e o meia Marquinho foram relacionados para a partida contra o Paraná. O técnico Genil vai poder contar com o zagueiro Maurício, que retorna depois de cumprir suspensão e com o atacante Neto Baiano já reabilitado. Nas ruas, a torcida rubro-negra está confiante. É três pontos garantidos contra o Paraná. O Vitória está bem, mas é isso mesmo. Esperamos ganhar lá. Muito bem. No Bahia, a segunda-feira também foi de bastante trabalho. O tricolor se prepara para enfrentar o Corinthians, vice-líder do campeonato com 13 pontos e um jogo a menos. Do time que enfrentou o Atlético Paranaense, Tite e Jobson não jogam por causa do terceiro cartão amarelo. A Avni também é dúvida. Mesmo diante das dificuldades, o técnico René Simões está confiante. Não tem resta de medo, não. Vamos jogar. E o Corinthians que arruma um jeito de jogar também. Tanto otimismo tem motivo. O Bahia venceu dois jogos seguidos fora de casa. Sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Esquadrão de Aço derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Marconi bateu colocado sem chances para o goleiro Márcio. O segundo veio depois de um lançamento de Ricardinho para Lulim ampliar. Bahia 2 a 0. Orgulhoso, o torcedor vestiu a camisa e a sua motivação para a próxima partida. A torcida baiana aí dá um incentivo moral para o time aí para frente e vencer esses próximos jogos. E hoje os jogadores do Bahia trocaram o campo de treinamento pelo jogo da cidadania, Carol. O grupo Tricolor esteve na base comunitária do bairro do Calabar, aqui em Salvador. A visita à Juca foi uma iniciativa do projeto Pacto pela Vida da Secretaria de Segurança Pública. Desde cedo, os moradores aguardaram a chegada dos atletas. Na janela desta casa, Dona Terezinha esperava ansiosa a passagem dos jogadores tricolores. Eu sou torcedora, né? E claro que não ia deixar de marcar minha presença aqui, né, para ver meus jogadores, né? A família toda da dona de casa se preparou para o dia especial. A matriarca de 73 anos, torcedora fiel, fez questão de colocar a bandeira do time na sacada. Aqui todo mundo da casa é Bahia. No Calabar, parecia dia de jogo e não precisa muito esforço para saber qual canção ecoou pelo bairro. Bahia! 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 Os torcedores aqui do Calabar esperavam a visita de todo o time do Bahia. Mas vieram apenas dois jogadores, Tite e o goleiro Marcelo Lomba. Motivo de tristeza? Que nada. A vinda dos atletas foi motivo de muita festa. Com a força que o Bahia tem, a gente quer mostrar que o esporte é realmente um caminho, uma saída, principalmente para a juventude, né, para que ela saia, todos os exemplos ruins que tem por aí, e venha para o esporte. Mostrar o valor do esporte para as crianças, para elas poderem ter uma oportunidade de sair também, né, vítima aí de um crime ou ser cooptada pelo narcotráfico. Tite e Marcelo conheceram a sede da base comunitária de segurança instalada no bairro. Lá distribuíram brindes, tiraram mais fotos e retribuíram o carinho dos torcedores. Participar dos sonhos dessas crianças é lindo e espero poder outras vezes estar voltando, aqui ou em outras comunidades também. Vai ser de um prazer enorme. Um bom exemplo aí do Bahia, né, Carol? E que pode ser seguido por outros clubes também. O Bahia Record de hoje termina aqui para saber o que acontece no Brasil e no mundo. Acesse o R7, do portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fica agora com mais um capítulo da novela Rebelde. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite.